Osival, tá ao vivo, um grande beijo ao povo de Paripueira, muito obrigado, eu não posso esquecer o povo de Paripueira. Ô cabeça, diga um lugar que eu tô esquecendo, Cícero Cabeça, de alguém, de um bairro, de uma cidade bacana, que a gente tá sempre esquecendo de falar, lembra aí? Viçosa. O pessoal de Viçosa, Champreta, Cajueiro, Capela, Quebrangulo. Tá bom, você tá lendo o mapa, não é? Então, outro, mais magia? Esse lugar eu não sei. Pronto, legal. Porto Calvo, o David lá, que é o atual prefeito, um grande beijo pra ele, o David. Eita, campanha pesada, foi uma campanha pra ele, hein? Eita, foi pesado ou não foi? Há quatro anos atrás, David, um abraço, viu? Dita e Zezé, um beijo, Dita e Zezé. Tem um bairro daqui do pessoal, não? Você sabe onde elas moram? É, do Brasil, Dita e Zezé, um beijo. Seu verão com mais sol, alegria e proteção. Na farmácia permanente, tem ofertas especiais pra você curtir o melhor da estação. Vamos ver? Fralda Geriátrica, plena, confortoso, L4, bar e 3, 4 de hoje, 24. Fralda Turma da Mônica, 36,90. Aproveite o Festival de Protetor Solar da Permanente. Protetor Nivea San, 50, 200 ml, 35,90. Protetor Sandal, 30, 200 ml, 33,90. Protetor Noreal, 30, 28,90. Festival de Protetor Solar na Permanente. São várias marcas, preços que só a Permanente tem. Vai agora na Permanente e aproveite os menores preços de protetor solar. Farmácia Permanente é por você. Polícia prende o pastor. A igreja que não fizer eita, vai morrer. Vai acordar morto. Vai acordar morto, viu? Atenção você de casa que tá me assistindo agora. Se você não fizer eita, bem alto, você vai acordar morto. Vai acordar morto. Atenção pessoal da live também, tá? Atenção pessoal da live, atenção audiência Brasil. Eu quero um eita, em TV.VSBT, do jeito que tá aqui, ó. Eu vou chamar matéria, quando eu falar ao pastor, todo mundo, eita. Porque, por que eita, se queira? Porque é um escândalo. É uma coisa inaceitável. Um pastor que sabe a palavra, ele que ensina. Ele, mais do que ninguém, sabe o que é pecado, né? E ele não pode dar mau exemplo, concorda? Polícia prende pastor. A polícia prendeu. O homem da corte da câmera, isso, vai prender ele? Polícia prendeu o pastor. Polícia prendeu o pastor. O pastor é acusado de tráfico. E apreende droga, espingarda e munição em uma casa no conjunto Jarbas Oiticica. Fábio Araújo conversou com ele. Acompanhe. Olha, as queira, tudo começou quando o pastor resolveu assistir um filme. Um seriado na casa de um amiguinho. Aquele ali que, inclusive, tem um corte, assim, bem personalizado na cabeça. RP4, tira de circulação, maconha pra dar e vender. E não é só maconha não, ó. Tem crack, tem dois, quatro, seis, oito, dez cartuchos intactos de calibre 12, balança de precisão e mais maconha, 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 maconha. Tudo isso porque a equipe da RP4 resolveu atrapalhar o filminho, a pipoquinha com o refrigerante do pastor e dessa rapaziada. Nós chegamos nessa residência, né, passada pela denúncia e foi averiguada pelo serviço de inteligência e conseguimos lograr êxito na captura desses dois indivíduos aí. Estão até escoriados aí, pequenas escoriações que eles tentaram foragir, né, pulando os muros e telhados dos vizinhos, através de uma breve conversa com os mesmos, eles informaram que a droga estaria no Jarbas Oiticica, em Rio Largo. E chegando numa residência, passada pelos mesmos, nós chegamos lá na residência do cidadão e no quintal da casa estava enterrado essa grande quantidade aí de entorpecentes. Pastor, conta o nome completo. José Lucas da Silva. Essa droga aí eu não tenho envolvimento com nada, não vendo, não tenho envolvimento com nada, estava só na casa e eu nem sabia que essa droga estava lá. Na casa dele? Eu não sei se a casa dele, era do outro. Se eu sei que essa droga estava lá, eu não sabia que estava lá, entendeu? Tem um homicídio que você já cumpriu, não deve nada para a justiça, né? Segundo você, porque vai ser levantado aqui. E você tem agora também o trafo de drogas, o 33. Eu não estava, senhor, envolvido nesses trafos de drogas aí, não estava vendendo, não estava nada, entendeu? Qual o teu nome, querido? Jonathan Williams. Jonathan, essa droga é toda sua? A maior parte da droga é minha, sim. A maior parte, pelo menos o que foi encontrado lá. A escopeta é sua, a 12? Não, não, senhor. As munições? Não. Balança de precisão? Não, a minha. As pedrinhas de craque? Não, só eu. O que é seu aqui? A sua maconha seria essa aqui? As bolas. As bolas que você fala o quê? As bolas. As bolas é isso aqui? Não sei. Isso aqui que vocês chamam de bola? É. Vende por quanto cada bola dessa? 50 reais. 50 pau? Aqui dá para fazer quanto cigarrinho? Não sei, senhor. Wesley Vitor. Wesley Vitor do quê? Braga. Braga? Isso. É tão difícil falar o nome completo? Não. Tem quantos anos? Tenho 20. Só caiu por uns 5, 7? Isso. E aqui o trabalho da RP4, tirando de circulação o pastor. O pastor. Vai ser pastor um dia? É o sonho da minha vida. Amém. Que Deus te ouça e que você pare de estar nesse mundo cão. Sonho da minha vida, irmão. Amém? Amém. Tá certo. Sai, capeta! Siqueira Júnior. Dani, ele é pastor de que igreja? Alguém já descobriu, não? Ah, ele tá querendo ser pastor pra mudar essa vida, essa vida de satânica. E ele quer mudar desse jeito. É esse o caminho que ele encontrou pra deixar de ser um marginal. Ele quer ser pastor dessa forma. Ele falou que vai conseguir. Ele vai conseguir. É uma lapada nas costas pra deixar de ser cabra safado e não enganar o povo. Porque o cara que conhece a Bíblia, ele não pode errar. Ele não tem esse direito. Porque ele sabe mais que eu e você. Ele sabe mais que eu e você. O cara que prega a palavra, o sujeito que prega a palavra, ele não pode errar. É igual um juiz. Se você pegar um juiz aí fazendo uma bobagem, você vai... Olha aí! Não é assim? Siqueira Júnior, esse aqui hoje. Eu tenho uma vida de juiz. Como, Siqueira? Eu vou te explicar. Qualquer erro meu é imperdoável. Sabe por quê? Eu não meto o pau no povo aqui. No povo não. No cabra safado. No elemento, no marginal. Eu não meto o pau. Na hora que eu errar um titinho assim, hein? Vixe, meu nosso senhor. A rede mundial dos computadores tá vendo aí? Fizemos uma reportagem pro programa do Siqueira de Verão em cima de um caminhão. Enquanto 90% elogiava 10%, isso é infração. Como é que pode eu ter um caminhão e não posso levar ninguém em cima? Ele pode. Veja como é o povo. Veja como é o ser humano. Então, voltando para o pastor. O cara que sabe a palavra de Deus, o cara que estudou a Bíblia, ele tem que dar exemplo. É imperdoável o que você fez. Traficando. Isso é um caba de pé. É esse pastor queima ou não queima? Queima! Esse pastor queima ou não queima? Criançada em casa. Atenção, criançada de férias. Toda criançada tá de férias, que bom, né? Atenção pra repetir com o tio Siqueira. E tá saindo aí o nosso CD. Siqueira para baixinhos, tá? Tá saindo aí com o Dança Guiné. Fala nisso, cadê a peste do Guiné, hein? Ele morreu? Tá em Palmeiras dos Índios? Ele tá fazendo o que lá? Tá preso? O que foi que eu... O enterro da avó? A avó dele morreu? Desculpa, Guilherme, eu não sabia não. Por Nossa Senhora. Eu não sabia, eu vou mentir. Eu sou assim, eu vou ser hipócrita. Ela morreu de que, a avó dele? Alguém sabe a idade dela? Quanto, menino? Em 99, ela tava no bico do urubu. Não, a velha já tava no cheque especial da vida. Já tava na hora, né? Foi do nada. Olha, vovó morreu, morreu do nada. Com 99 anos, do nada. A avó dele, se ela fosse estender uma roupa no quintal, se ela pegasse uma roupa, uma toalha, na hora que ela estendesse, Jesus puxava ela. Tá bom. 99, já deu o que ele dá, meu filho. Tava no cheque especial da vida, já. Olha. E eu com pena. Não, Deus a tenha no bom lugar. Jesus proteja ela, né? Ilumine. E vamos rezar que a gente chegue nessa idade, que é difícil. Eu tenho medo de chegar aos 90 anos. Se eu tiver com saúde e lúcido, bacana, quando eu possa ter ordem ainda. Mas você imagina o cara com 90 anos. Pega papai, ele tá cagado. Não, tem muita gente que tá bem, que se cuidou na alimentação, que faz exercícios, né? Tem gente que se cuida, não toma cana, não fuma, tem alimentação boa, não tem tanto estresse com neto, né? Com filho. Aí vive 100 anos. Mas a avó do Guiné era muito sofrida. Vivia lá em Palmeiras dos Unidos, numa luta muito grande pra criar neto, filho, que Deus vai ter no bom lugar. Como é o nome da avó dele mesmo, Dani? Ninguém sabe. Tudo colega de trabalho do cara. Dona Guiné. Se alimentar de maneira leve e saudável é o segredo pra ter sempre energia nesse verão. Com o frango favorito, você tem a garantia de um produto mais fresco, com todos os seus nutrientes, porque horas depois do abate, ele já está no mercado. É o primeiro a chegar e também o primeiro a sair. Seja pro churrasco com os amigos, ou pro almoço em família, tenha sempre favorito. Você encontra a linha de congelados, esfriados e temperados nos principais supermercados. Se o seu mercadinho ainda não tem, pare tudo, pare tudo e ligue pra este número na sua tela e conte com a linha de produtos favorito. Aqui em Alagoas, nenhum outro frango vai cantar de galo, não, porque nosso favorito, todo mundo sabe, o melhor, eu recomendo pra sua família, é favorito. Os turistas e alagoanos estão aprovando a programação cultural que acontece todos os domingos na aula de Pajussara. Watson Corrêa, vamos lá. Todas as tardes de domingo até o dia 28 de janeiro, o Projeto Verão da Cultura Popular apresenta nossos talentos para milhares de turistas. Neste domingo, na Rua Fichada, se apresentaram em dois palcos o Fandango do Pontal. E as baianas do grupo Ganga Zumba. Este turista do Rio de Janeiro ficou encantado com o Fandango alagoano. Ora, o Fandango, a dança, a música, isso é importantíssimo, faz parte dos meus ancestrais, do Skodá. Isso é importantíssimo para todos nós. Por trás da dança, existe uma forte identidade deste grupo, que já foi contada em um livro escrito por essa alagoana. O meu livro é justamente o incentivo ao Pontal da Barra, o incentivo à tradição pontalense, porque o Pontal é um pedaço de terra, é um bairro especial no contexto marcelense. O projeto Verão da Cultura é organizado pela Secretaria de Cultura do Estado, uma forma encontrada para manter viva a nossa cultura. Nós somos o Estado que tem 35 grupos registrados de folguedo. É a maior diversidade folclórica do Brasil. Então o objetivo é dar um palco para esses folguedos, para que eles venham à tona e que a gente se reconheça neles. Os turistas não perdem tempo e registraram tudo pelo celular. O mestre Ronaldo da Costa e Carlos Gilberto estão felizes por ter participado do projeto. É importante, né, um dia de hoje ser convidado para vir fazer uma apresentação dessa, né, aqui nessa aula, né, nós se sentem bem, bem mesmo. Ah, para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui, a convida da Secretaria de Cultura do Estado, né, participando deste maravilhoso evento e mostrar um pouco da nossa cultura, da nossa arte, não só para o pessoal local e sim para os nossos visitantes que passam aqui pela nossa cidade. Enquanto o sol vai se pondo, o forró Pé de Serra chega e domina o lugar. Com esse forrózinho arretado, o jeito é ralar a fivela, como se fala aqui no Nordeste. É cada dança bonita que está, graças a Deus, não é, gente? Acho que a internet é esse tal de fit dance, não é, Dani? Quem vai ensinando as pessoas a dançar? Eu estou quase dançando, Dani, olha, nossa, eu estou quase aprendendo, falta pouco mesmo, que eu tenho que me preparar para o carnaval, não é? Carnaval é eu e eu mesmo, entendeu? Atrás do trio elétrico, um velho desse sai mais para canto nenhum. Oh, meu carnaval sabe o que é? Eu não espero o carnaval chegar para ser vadia, soltou do dia. 2018, está aí, e já veio com deliciosas novidades, porque chegou a hora mais gostosa do programa. Hora falar de quem já é sucesso na mesa da família Lagoana. Eu estou falando dos produtos Tony, senhoras e senhores, salsicha, mortadela, salsichão, calabresa e muito mais. Tony, é para você comer com alegria, sim, sim, com muita alegria. Lá em casa, todo mundo adora produtos de qualidade, práticos e saborosos para toda a sua família e toda hora. Mostra aí, Daninho, é para você saborear aquele delicioso sanduíche de mortadela, o hot dog especial que a criançada adora ou preparar a sua receita de feijoada do final de semana, no churrasco, tudo junto e misturado, como você preferir, a qualquer hora. E o melhor, atenção, o melhor, atenção, o melhor, atenção na dona de casa, presta atenção no que eu vou falar. Os produtos Tony não contém carne de porco, yes, não tem carne de porco e possui bem menos sal, para mim é uma maravilha, eu que tenho pressão alta, meu filho lá em casa, não, não pode, posso sim, produtos Tony pode, eu recomendo você levar para a sua casa. Ei, são super saudáveis e nutritivos e tem a qualidade Fipel, que você já conhece há mais de 20 anos, você confia há mais de 20 anos, você encontra os produtos Tony nos melhores supermercados, e você, querido comerciante, dono de padaria, mercadinho, não deixe faltar os produtos Tony na sua gôndola, viu? Garanta sempre o melhor para os seus clientes. Para revender os produtos Tony é muito fácil, você entra em contato com a Expo Frius, o telefone está aqui, Expo Frius, distribuidor Fipel em Alagoas, ligue 3373 9099, 3373 9099, 3373 9099, Tony, alegria de comer bem. Operação Saturação do Batalhão de Eventos combate o crime no litoral norte e quem estava lá? A besta fera do jornalismo, areia de cemitério. Ele foi até o bairro de Ipioca e acompanhou toda a ação direto! Olha, se que era junho, nós estamos indo agora para o litoral norte, para o município, não, para o bairro de Ipioca. Lá está nos aguardando o capitão França, que está comandando uma operação que iniciou hoje, às 16 horas. E nós estamos indo agora até o bairro de Ipioca, que vai continuar a saturação lá no local. Temos também o apoio do aéreo, o capitão França também está nos aguardando lá para dar aquele apoio para a equipe que está em terra. O aéreo vai dar aquele apoio e vai dar aquele vapor. Qual o objetivo dessa operação? É qualificar os meliantes dessa área aqui, e do BPE. Esses assaltantes, faccionados. O major Rocha Lima passou a informação para mim que nós já temos mais de 60 fotos qualificadas qual a função de cada criminoso desse na área do BPE. Olha, se quer, acabei de chegar agora no ponto combinado. O capitão França e sua equipe nos aguarda aqui. O BPE na pressão, no vapor, no comando do major Rocha Lima. Escreveu no Leu, meu filho. Pode sair dessa área aqui, viu? com o cacete e vai vadiar. Capitão França, para onde vamos? Por que essa operação e como vai ser? Essa operação iniciou ontem. O major Rocha Lima participou com a equipe, com a parte dos oficiais e saturaram toda essa área que está acontecendo, que aconteceu no mês de janeiro com os homicídios, particularmente na área do Jacintinho, ali na grota, do Rafael das Piabas, mas precisamente por trás da descida do Sítios Bar e aqui no litoral norte, no bairro de Pioca. Então, o objetivo dessa operação é a gente saturar essas áreas, ocupar ao máximo, para mostrar a nossa presença nessas áreas, para atrapalhar a correria dessas pessoas que estão traficando. Olha, estamos aqui agora na parte alta, aqui na Gaça Torta, e a polícia está com o apoio do helicóptero da Polícia Militar, no comando do Major Mendonça, dando o apoio aqui, os oficiais e os policiais se encontram aqui, quem está comandando aqui é o Capitão França, está ali, a abordagem de rotina, esse é o trabalho da Polícia Militar, essa é a ordem do Major Rocha Lima, saturar, saturar e saturar. É numa dessas botadas que vão tirar meliantes, infratores de circulação. Além dessas abordagens, eles também, os policiais, tiram foto e estão fazendo, catalogando os malas, se tem passagem, se não tem, porque quando acontecer qualquer roubo, furto, homicídio, qualquer coisa desse tipo, ele vai lá no caderninho e vê, vê essa foto aqui, não, foi esse aqui, então fica bem mais fácil para poder identificar os meliantes. Capitão, qual o recado para os malas que querem tirar o sossego alheio? Bom, o que a gente, a Polícia Militar, tem a dizer é que, de acordo com as determinações do nosso comandante, do Major Rocha Lima, a gente trabalha diuturnamente, com o único objetivo de dar um sossego para aquelas pessoas de bem, que querem ter o direito de ir e de vir, sem ter nenhum problema, que respire um pouco mais de tranquilidade. sensacional o trabalho da polícia. Castelo, parabéns, o areia do cemitério, parabéns. Que batalhão é esse? BPE. Sensacional Rocha Lima com apoio aéreo. Sensacional. Começou o ano novo e está aberta a temporada de ofertas no açaí Atacadista. As ofertas mais quentes para você começar o ano comprando mais e pagando menos. Sempre com os produtos das melhores marcas, pelos menores preços, em uma sessão completa de hortifruti, com tudo sempre fresquinho. Você abastece sua casa ou o seu negócio e ainda tem opções de pagamentos, pois o açaí também aceita cartões de crédito ou débito. O açaí é o Atacadista que mais cresce no país e está presente em todas as regiões do Brasil. São 126 lojas em 18 estados. Vá até o açaí mais próximo de você e aproveita a temporada da economia. Açaí Baceó fica na Avenida Menino Marcelo na Serraria. Baceó Açaí Atacadista está com você. Esse é o nosso negócio. Açaí Brasil a seguir. O jovem detido com cocaína pede aos policiais para usar a droga prendida. Está de brincadeira? Palhaço? Seu babaca, seu otário. Mostra aí, Deninho, a cara desse chupão aí. Mostra aí. Inclusive pediu até para cheirar um pouco de cocaína aqui dentro da delegacia. no chupão. Se me dá um raio aí na frente de tudo é tudo meu aí. Estamos de volta ao vivo sim para todo o planeta Terra através da rede mundial de computadores também. E se você está em março hoje, estamos no canal 5.1 digital na Sky, na Claro, na Oi, na Casa da Peste você vê a gente. Basta ter um pedacinho de bombril na antena que você nos acha no sinal digital muito bacana e muito legal. Ei, gente, esse ano acabou, vai acabar o sinal analógico, né? Tinha 31 de maio, é isso, Deninho? Isso. Deninho, deixa o bichinho, deixa o bichinho, deixa o bichinho. E aí, Tiago, como é que você está? Boa, Tiqueira, boa tarde, tudo bom? Gente, quando eu chamo o Tiago da Grau Técnico é porque essa é uma empresa muito séria em todo o país. Fala, sem dúvida. Vamos dar uma olhadinha nesse VT? Vamos lá. Hoje eu tenho uma promoção. Opa, vamos ver. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico e conte com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. São mais de 20 cursos com sistema de ensino inovador. Técnico em enfermagem, radiologia, administração, informática, segurança do trabalho, eletrotécnica. Cada vez mais tem gente fazendo Grau Técnico. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Conquiste as melhores vagas do mercado. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Pronto, galera. A galera quer saber, o povo quer saber se tem promoção. Vai ter promoção, sem dúvida. Atenção, atenção. Presta atenção. Aí pega papel e caneta pra anotar aí, ó. 0800-000-4321. Esse é o nosso telefone da nossa unidade. Só que só tem promoção pras 30 primeiras pessoas que ligarem agora, agora. 30 primeiras pessoas. Vou levar o material de dados que tá aqui. É muito bom, siqueira. Muito bom, muito bom. Top de linha, viu? Gráfica própria. E vai levar também dois fardamentos grátis. Opa! Só que só tem a primeira. Lá na Praça Centenário, tô esperando vocês. Corre que dá tempo. Liga, vai. 0800-000-4321. Dá pra indicar pro mercado de trabalho? Dá, dá sim. A gente tem agência de caminhamento. Muito bom. Então, parado, corre pro Grau. Tô esperando, hein? Obrigado, Tiago. Grau técnico. Grau técnico. Vai com Deus. Dupla acusada de tráfico é levada pra delegacia após abordagem em Bebedouro, no bairro aqui de Maceió. Um deles chegou a pedir à polícia, acreditem, ele pediu pra polícia pra cheirar o pó apreendido. Areia de cemitério. Olha, as que era junho e a polícia não para. Dessa vez, em Bebedouro, bairro de Bebedouro. A polícia, ao passar, avistou dois indivíduos. A força tática do BPTRAN tá fazendo um excelente trabalho e tá tirando de circulação pessoas que andam fazendo coisas erradas. Esses dois jovens estão sendo acusados de portar essa maconha. também essa cocaína. Eu vou tentar conversar com eles, saber se eles querem falar algo, se quer se defender, se quer ficar calado. E aqui, a gente trabalha desse jeito. Direito à vontade. Raha, o que é que eu tenho a dizer sobre essas acusações? Oxi, qual acusação de p***? Eu não faço nada de errada aí, não, moral. Mas você, inclusive, pediu até pra cheirar um pouco de cocaína aqui dentro da delegacia, não? Oxi, se me dá o dono, aí aí, na frente de tudo, é tudo meu aí. Esse bicho aí tem nada a ver não, tá ligado? Não é tudo treino, passa nada. Raha, tu é da área do Virgem dos Pobres? Mutirão 2. Mutirão 2. Tu trabalha? Oxi, trabalho não. Trabalho não, nada. Nada. E vive de que, Raha? Nada. Nada. E como é que banca as coisas desse jeito, meu Deus? Agora eu vou conversar com o Flávio Raunid, 23 anos. Flávio, tu tem o que a dizer? Rapaz, eu não tenho a dizer que eu não tenho nada a ver com isso aí, não, senhor. Não estava com você? Eu não estava, eu não tinha nada comigo, nada comigo, eu estava apenas indo pro show. Você estava junto com o Raha e indo pro show, foi isso? Nada, eu não estava nem junto dele, eu não estava, eu nem junto dele, eu estava apenas em um ponto de ônibus. Poroteio passagem também, eles estão me trazendo também, pode filmar minha irmã aqui, minha irmã cheia de cala, eu sou trabalhador. Tu trabalha fazendo o que? Eu trabalho com o meu pai, ajudando o meu pai. Tu puxou cadeia anteriormente, por quê? Não, já puxei por assalto e por um tráfico que eu não tive nada a ver, tá entendendo? Eu já estou mais de seis meses na rua. A gente estava em patrulhamento ali pela praça Luciana Baranhão, a gente se deparou com os dois aí no ponto de ônibus. Ao ser realizada a abordagem com esse gordinho aí, já tem passagem por assalto, foi encontrada essa quantidade de droga aí, maconha e cocaína. Mas ele estava falando que as drogas eram do menor. É, ele vai tentar jogar para o outro que é de menor para poder ser liberado, né? Mas foi encontrado na cintura dele, tudo isso. Aí, alguns dias atrás, o irmão desse rapaz aqui do gordinho foi executado na feirinha do tabuleiro. Segundo ele, estava fazendo de tudo para mudar de vida, até porque a mãe dele já se encontra em depressão, doente, pela perda do irmão que também entrou para esse mundo dos malfeitores. e ele aqui se lamentando e tal, coisa e mexe, mas não tem para onde não. Não tem para onde ir, porque todos os jovens já são faccionados, entendeu? São da facção aí do PCC. Isso aí são dois bandeiras, entendeu? com você, Esqueira Júnior. Porra! Esse gordinho sem vergonha, cabra safado, ele está jogando para o menor para tentar se livrar. É público notório. Ele acabou de perder o irmão, tem uns dias aí, mataram o irmão dele na feirinha do tabuleiro. Também metido com essa merda dessa droga. Ele sabe que vai morrer também, eu só estou com pena da mãe dele, que mal se recuperou, sabe, da perda do filho? E esse outro aí dando essa alegria, né? O menor é cheio de tatuagem, inclusive umas lágrimas descendo aqui, que agora é moda, né? Isso é bolagem, isso é coisa de cabra safado de chupão. Essa moda de botar lágrimas aqui, coisa de chupão safado. O menor pediu para cheirar pó dentro da delegacia, a que ponto nós chegamos, né? Mas ele deve ter cheirado muita coisa, não cheirou? Deve ter cheirado bom. Deixaram, acho que deixaram. Agora uma notícia super importante da Telezio. Presta atenção, você que estava esperando uma grande oportunidade para comprar o seu apartamento no Bosque dos IPs, a hora é agora. Anote aí, a Telezio começou uma super promoção. Você compra o seu apartamento no Bosque dos IPs e ganha zero de TBI, zero de registro. É uma grande vantagem para você realizar o seu sonho de comprar o seu apartamento. Agora tem que correr porque é por tempo limitado. Vamos ver? A Telezio está lançando mais um Bosque e esse pode ser seu. Residencial Bosque dos IPs. Um condomínio fechado com área de lazer completa. Segurança 24 horas, pertinho do Shopping Pátio. E o melhor, desconto de até 30 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Esse pode ser seu, mas tem que correr. Visite estande de vendas no Shopping Pátio. As obras estão aceleradas, viu? E o Bosque dos IPs ainda recebeu o selo verde do Instituto do Meio Ambiente. Ligue 2121-6000 ou visite o estande de vendas no Shopping Pátio Maceió ou na central de vendas Telezio em Cruz das Almas. E digam comigo, adeus aluguel. Adeus aluguel. A abordagem do 4º Batalhão prende acusados de tráfico e apreende drogas no bairro Xanda Jaqueira. Durante a ação, uma mulher que estava com o acusado tentou tirar a arma do policial. É o quê? Ela tentou tirar a arma do policial. Areia de cemitério. Conta tudo, vai. Besta fera. E o 4º Batalhão não para, dessa vez, na Xanda Jaqueira. Próximo à Praça da Macaxeira, esse rapaz, ele é o Lucas Silva dos Santos, 22 anos de idade. Segundo informações da polícia, ele se encontrava traficando maconha. A polícia ao abordar ele, a amiga dele, a Maria Cristiane dos Santos, de 29 anos, tentou agredir o policial, tomar a arma do policial, só que o policial foi obrigado a trazê-la até aqui. Lucas, o que você tem a dizer sobre essas acusações de tráfico? Não, rapaz, não é nada meu não. Machado lá, tudo lá nos matos, disseram que era meu. Sou apenas o usuário e a mulher aí. É mãe de família, tem cinco filhos para criar. Só porque a mulher foi falar, eles agrediram as mulheres aí. Me diz uma coisa, tu já tem passagem pela polícia? Tenho só uma só. Qual foi a bronca? Encontraram lá nos matos, disseram que era meu, só sou usuário só, seu. Qual foi a bronca que tu foi preso anteriormente? Tráfico. Aí você quer que a polícia acredite nessa garoba? Não, só sou usuário, só estava apenas... Banda me leva e o trio faro se queira, só no batidão, no pancadão. Tu já foi preso por tráfico, geralmente quem trafica nunca fica com a droga em seu poder, deixa próximo. Quando chega o comprador, ele vai até lá, pega aquela quantiazinha e tal, só que o quarto batalhão estava com ele mesmo. Força tática do quarto batalhão, daquele vapor, daquele jeito que sabe trabalhar na psicologia, chegou até o Lucas e trouxe ele até aqui. É incrível aí o cidadão aí de bem. A gente estava em patrulhamento, ali já é um ponto cotidiano de droga, de ponto de venda de drogas. E a gente sempre, sempre faz incursão nesse local. Trabalhamos com duas guarnições, uma desceu por um ponto estratégico e a minha guarnição vinha por outro. Quando ela vistou a outra guarnição, foi em direção à nossa. Então, eu consegui pegar ele. Aí, quando eu estava me mobilizando mesmo, veio essa cidadã, que antes eu imaginava que fosse algum parente dele, mas não é nada dele. E voou em cima de mim, tentando arrancar a arma de minha cintura. Por sorte, a arma está travada, não consegue tirar. Se não tivesse travada, com certeza ela tirava a arma, poderia fazer uma besteira contra alguém da guarnição. E ela, possivelmente, não estava aqui mais para contar a história. Sensacional o trabalho da polícia. Parabéns, mais uma vez, viu? Eu vou falar agora para vocês o melhor que há em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família. Sim, são os produtos Maratá. Vai do refresco ao cuscuz, né? Tem o sabor da fruta, gente. É dentro do saquinho. É o sabor da fruta dentro do saquinho. É para refrescar, para matar a sede. Com um saquinho desse aqui, faz um litro de suco. Sim, apenas um saquinho desse. São mais de 20 sabores para você. Agora, sabe aquele prato que todo mundo ama? O cuscuz. Eu já falei dele. Por isso que eu falo com muita propriedade, porque eu gosto manhã, tarde e noite. Agora, tem que ser flocão Maratá, tá? Tem que ser flocão Maratá. Ele é rico em ferro e vitaminas, seja no café, no almoço, no jantar. É flocão Maratá. O melhor que há, gente. Suco de que você fez para mim hoje? Caju? Muito bem. Sensacional. Volte já. Estamos de volta, sim. E você que acompanha o nosso programa, olha, já sabe, quem foi que começou o ano já botando para quebrar, né? É a Atlântica Motos. Ali vende, viu? É uma coisa incrível. E vem mais promoção. Vem mais ofertas. A Atlântica Motos quer ver você de Honda Zero em 2018. E a Honda da vez é a SH150i. Linda, moderna. Freios ABS de série. Rodas Aro 16. E até carregador de celular. Scooter é a tendência do momento. E você vai desfilar com ela pagando, sabe quanto? Apenas R$ 400 de entrada, gente. R$ 400 de entrada. Só R$ 400 de entrada. Você ouviu bem? Rapaz, você economiza na entrada. E parcela o saldo em até 50 vezes. Tranquilo, tranquilo. E economiza todo dia. Todo mundo sabe que o preço do combustível não está para brincadeira, né? Mas a SH150i é super, super, mega, max econômica. Honda SH150i por R$ 400 de entrada é na Atlântica Motos. Agora, corra. Pegue a sua. Porque promoção como essa de R$ 400 de entrada, voa. Shows com a banda Babado Novo e o cantor Péricles movimentaram o bairro de Jaraguá no segundo dia do Márcio Averão. Mais de 500 pessoas garantiram a segurança e a fiscalização do evento. Vamos ver um pedacinho como é que foi? Vamos lá. A primeira banda a subir ao palco foi cheiro de calcinha. Era início de apresentações e quem chegou cedo ao estacionamento do Jaraguá curtiu o rock alternativo. Enquanto o som rolava pesado no palco, era possível perceber as mudanças que o segundo dia do Márcio Averão trouxe para dar mais segurança ao público. Na entrada e saída, catracas foram instaladas para que a organização controlasse o número de pessoas dentro da estrutura, limitado em cerca de 18 mil. O número de pessoas envolvidas na segurança e fiscalização aumentou de 300 para mais de 500. Tudo era vigiado por câmeras de monitoramento. As imagens eram analisadas dentro de outra novidade do Márcio Averão, o ônibus da Polícia Militar. 18 câmeras monitorando tanto a parte das catracas, a parte externa, como a parte interna do evento. A segunda atração do Márcio Averão deste sábado já mostrava que a noite seria de diversidade. Vitor Pirralho puxou um hip-hop de primeiríssima qualidade. Quem acompanhou cada detalhe do segundo dia de festival foi o prefeito Rui Palmeira, acompanhado do vice, Marcelo Palmeira. É um dia bem tranquilo, com o aumento do contingente da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Segurança Privada. Então, com muita tranquilidade. Hoje vai ser, tenho certeza, só alegria. A festa está muito bonita, a prefeitura fez com muito carinho e ainda dá tempo de todos virem prestigiar o Márcio Averão. O público aguardava ansioso pelo show do cantor Péricles. Todo mundo aqui é pagodeiro, a família é pagodeira. Também tinha muita gente aguardando Babado Novo subir ao palco. Quando Babado Novo subiu ao palco, o público foi ao delírio com maché eletrizante. Nem a chuva atrapalhou a energia contagiante que rolava entre Péricles e o público, que cantou os sucessos do início ao fim. Gente, quanta gente bonita, você viu? Que bacana, eu fiquei impressionado agora. Que legal, que legal. Bom, e o Péricles, como sempre, as grandes composições da carreira do Exalta. Exalta samba, né? A banda que ele cantava. Boa. O Vitor Pirralho também, cheiro de calcinha. A menina do Babado Novo é linda, né? Uma bonequinha linda. Muito bom, muito bom. Quer uma receita para perder peso em medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Veja esse depoimento. Dietas malucas para tentar emagrecer e nada. Até que uma amiga apareceu super magra, me dizendo que estava tomando Lipomax Shake e comprimido, e falou para eu experimentar. E deu super certo. Eu consegui emagrecer, chegar no peso que eu queria, e agora estou só mantendo. Lipomax é ótimo e me ajuda demais. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gordura localizada e regula o intestino. E assim você emagrece. Agora, associando Lipomax Plus ao Shake, ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é prático. Ele vem em sachês, né? Tem leite desnatado, pode ser preparado em qualquer lugar. É só colocar água e pronto. Lipomax Plus e Lipomax Shake, você vai emagrecer. Essa é a receita. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil. E a preço promocionais na rede de farmácias permanente. Acabou o programa. Você está melhor que o Guiné. Gostei da honestidade. Senhoras e senhores, deixo vocês com ela. A Sabrina Scarnone, Jornal do Dia. Eu volto amanhã meio-dia, após tudo de bom, com a Monique. Um grande beijo, fiquem na paz. Acabou-se.